Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, principalmente bem de saúde e animados para começar mais um momento de aprendizagem. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso percurso pedagógico, seguindo com a aula de Matemática e Ciências da Natureza. Já vou mostrar para você a apresentação que eu preparei para essa aula. Então, hoje, crianças, nós vamos trabalhar com o tema Bom Dia de Todas as Cores. Esse é o nome de um livro que a gente vai ver durante a aula e a partir dele trabalhar outros aspectos. Durante essa aula, você vai aprender a observar e comparar características de diferentes materiais. Você também vai aprender a fazer registros pessoais por meio de tabelas e gráficos. Vamos lá começar a nossa aula. Então, para começar, a gente vai ver o livro de Ruth Rocha, Bom Dia de Todas as Cores. Esse livro está disponível para você fazer o download e fazer leitura em casa, junto com seus familiares, nesse link que aparece na apresentação. Já mostro para vocês aqui o livro. Então, fazendo a leitura da capa do livro, a gente já observa algumas informações. Nome da autora, Ruth Rocha. O título, Bom Dia a Todas as Cores. E aqui, ilustrações de Alberto Linares, que foi a pessoa responsável por fazer as ilustrações que aparecem nesse livro. Lembra que a gente já aprendeu a reconhecer essas informações lá na aula de linguagens? Olha esse animal que aparece aqui nessa página. Já indica para a gente como é que vai ser essa história. Que é a figura de um camaleão. Meu amigo camaleão acordou de bom humor. Bom dia, sol. Bom dia, flores. Bom dia, todas as cores. Levou o rosto numa folha cheia de orvalho. Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho. Mudou sua cor para a cor de rosa. Que ele achava a mais bonita de todas. E saiu para o sol, contente da vida. Seu amigo camaleão estava feliz porque tinha chegado a primavera. E o sol, finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu. Eu hoje estou de bem com a vida, ele disse. Quero ser bonzinho para todo mundo. Logo que saiu de casa, o camaleão encontrou o professor Pernilongo. O professor Pernilongo toca violino na orquestra de teatro florestal. Bom dia, professor. Como vai o senhor? Bom dia, professor. Bom dia, camaleão. Mas o que é isso, meu irmão? Por que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem. Olhe para o azul do céu. Por que não fica azul também? O camaleão, amado a comeleira, resolveu ficar azul como o céu de primavera. Até que numa clareira, o camaleão encontrou o sabiá laranjeira. Meu amigo camaleão, muito bom dia a você. Mas por que é essa agora? O amigo está azul por quê? E o sabiá explicou que a cor mais linda do mundo era a cor alaranjada. Cor de laranja dourada. Nosso amigo, bem depressa, resolveu mudar de cor. Ficou logo alaranjado. Louro, laranja, dourado. E cantando alegremente, lá se foi, ainda contente. Cor de laranja dourada. Na pracinha da floresta, saindo da capelinha, vinha o senhor louva-a-deus. Mas a família inteirinha. Ele é um senhor muito sério, que não gosta de gracinha. Bom dia, camaleão. Que cor mais é escandalosa? Parece até fantasia que trabalha de carnaval. Você devia arranjar uma cor mais natural. Veja o verde da folhagem. Veja o verde da capina. Você devia fazer o que a natureza ensina. É claro que o nosso amigo resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinho. E foi pelo seu caminho. Vocês agora já sabem como era o camaleão. Bastava que alguém falasse. Mudava de opinião. Ficava roxo, amarelo. Ficava cor de pavão. Ficava de toda cor. Não sabia dizer não. Por isso, naquele dia, cada vez que se encontrava com algum dos seus amigos, e que o amigo estranhava a cor com que ele estava, adivinha o que fazia o nosso camaleão? Pois ele logo mudava. Mudava para todo o tom. Mudou de rosa para azul. De azul para laranjado. De laranja para verde. De verde para encarnado. Mudou de preto para branco. De branco virou roxinho. De roxo para amarelo. E até para cor de vinho. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, o camaleão resolveu voltar para casa. Estava cansado do longo passeio. E mais cansado ainda de tanto mudar de corpo. Entrou na sua casinha. Deitou para descansar. E lá ficou a pensar. Por mais que a gente se esforce, não pode agradar a todos. Alguns gostam de farofa. Outros preferem farelo. Uns querem comer maçã. Outros preferem comer varmelho. Tem quem goste de sapato. Tem quem goste de chinelo. E se não fosse os gostos, quer seria do amarelo? Por isso, no outro dia, o camaleão levantou-se bem cedinho. Bom dia, sol! Bom dia, flores! Bom dia, todas as cores! Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho. mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava a mais bonita de todas. E saiu para o sol com o dente da vida. Logo que saiu, o camaleão encontrou o sapo cururu, que é cantor de sucesso na rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo! Que dia mais lindo, não? Muito bom dia, amigo camaleão! Mas que cor mais engraçada, antiga, tão desbotada! Por que você não usa uma cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse para o seu amigo, Eu uso as cores que eu gosto e com isso faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não pode agradar ninguém. E assim aconteceu o que acabei de contar. Se gostaram, tudo bem. Se não gostaram, azar. Aqui, crianças, a gente observa a foto da escritora do livro, que é a Ruth Rocha. E também a foto do ilustrador, o Alberto Minari. Então, criançada, o que vocês acharam da história? Nessa história apareciam várias cores. Qual a cor preferida? Qual a sua cor preferida? O que você acha do comportamento do camaleão? de estar sempre mudando de cor? O que você aprendeu com essa história? Vimos que o camaleão é um animal que ele consegue mudar de cor, só que ele estava mudando de cor pelos motivos errados. Na história, ele ia mudando de cor para agradar os outros. A cada amigo que aparecia, ele mudava, se transformava para a cor que o amigo gostava. Mas no final, ele entendeu que o que importava era a cor que ele gostava, que era a cor rosa. E aí, ele viu que não podia agradar todo mundo. Tem cores diferentes se cada um gosta da cor que lhe agrada. Agora, criançada, vamos observar as cores presentes em alguns brinquedos que eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, eu vou pedir para você observar as cores, os formatos, os tamanhos desses brinquedos. E você vai seguir essa legenda que eu estou mostrando para vocês. Você vai marcar um X aí nos brinquedos amarelos. Olha como esse carrinho aqui que eu estou mostrando. Onde você vê um brinquedo amarelo? Você vai marcar aí o símbolo do X. Quando você vê um brinquedo azul, você vai marcar o símbolo da cruz. E... você vai marcar esse outro símbolo aqui que tem seis lados, né? O hexágono. Você vai marcar onde tem um brinquedo da cor rosa. Tá bom? Observem agora as imagens e vai observando. são brinquedos diferentes de cores, tamanhos e formatos diferentes. Já conseguiu aí identificar quais são os amarelos, quais são os azuis e quais são os de cor rosa? Escreva aí no chat para que eu possa ir marcando aqui junto com você. Então, vamos lá? Amarelo. Então, tem esse carro amarelo aqui. Olha, tem outro carro amarelo. E tem um helicóptero aqui de brinquedo em que ele o corpo dele é amarelo e tem os detalhes azuis mas a cor que mais tem nesse brinquedo é a cor amarela. Agora, vamos ver aqui outro, o azul. Olha, tem aqui um avião do corpo azul. Tem um carro também. Ele tem principalmente a cor azul e um outro avião. vejam que a gente está marcando os brinquedos em que tem a cor predominante que tem mais naquele brinquedo. O brinquedo não é todo de uma única cor. Tem outras cores nele mas a que predomina é a cor que a gente vai marcar que a gente vai classificar. Certo? Vejam que esses aviões eles têm formatos parecidos mas as cores diferentes. Esse aqui ele é todo azul e esse aqui ele é azul mas ele tem as asas vermelhas. Tem um a outra parte dele aqui é amarela. Então observe aí se vocês podem fazer em casa também com os brinquedos que vocês têm ou outros objetos e separando classificando por cores tamanhos formatos. Agora vamos marcar o rosa que é a boneca e o porquinho. Agora criançada eu quero mostrar para vocês o gráfico de barras a gente utiliza o gráfico para fazer a representação visual de informações de dados que a gente obtém por meio de pesquisas de estudos que são feitos para identificar alguma informação para coletar um dado. então por meio do gráfico você consegue de maneira rápida você consegue fazer a leitura e interpretar ali as informações que vão demonstrar preferências vão mostrar tendências de gostos o que gosta mais o que gosta menos e a gente precisa aprender a fazer a leitura e a interpretação dessas informações que são mostradas por meio dos gráficos porque elas estão presentes no nosso cotidiano são presentes em informações que a gente encontra às vezes a gente vai encontrar essas informações em jornais em revistas por exemplo esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês mostra o resultado de uma pesquisa que foi feita por estudantes do primeiro ano para saber quais são os brinquedos preferidos deles observando aqui de maneira rápida você já consegue identificar quais são os brinquedos preferidos quais são os brinquedos que foram mais votados e você consegue saber qual foi que foi menos votado pois é você consegue fazer essa leitura rápida e identificar justamente porque você consegue ser guiado por meio da legenda e das barras que são apresentadas aqui nesse gráfico indicando a quantidade os números então se observar os números que estão aqui na vertical na linha vertical você só de observar as barras que estão sendo aqui representadas você já identifica qual for o brinquedo preferido qual for o brinquedo menos preferido então aqui você vai observar a quantidade os números indicando ali a quantidade das pessoas que participaram que responderam e que indicaram suas preferências nessa pesquisa e nesse lado aqui na linha horizontal você vai ver as barras e embaixo delas você vai ver uma legenda que aqui está sendo representada por meio de imagem mas poderia ser por meio de palavras olhando aqui você consegue responder para mim qual for o brinquedo que foi mais votado então o brinquedo que foi mais votado foi o avião a gente vê aqui visualmente observa logo pelo tamanho da barra que é a maior barra e também a gente sabe que é o avião porque aqui embaixo dessa barra maior eu já vejo aqui na legenda que tem o avião o desenho do avião e eu vejo aqui o pontilhado dessa barra maior e venho aqui para a barra para os números que estão na linha vertical indicando o número que corresponde àquela barra então eu já sei que nove pessoas nove estudantes do primeiro ano escolheram o avião como seu brinquedo favorito e qual foi o brinquedo menos votado você percebe também pelo tamanho da barra que o brinquedo menos votado foi o carro você observa aqui a legenda vê aqui o desenho do carro vê aqui que a menor barra apresentada e vá acompanhando aqui o pontilhado para ver o número a quantidade que está sendo representada aqui na linha vertical e vê que três pessoas três estudantes disseram que preferem um brinquedo tocar quantas crianças participaram da pesquisa então para saber quantas crianças participaram da pesquisa a gente vai ter que vir aqui na linha vertical onde está representada as quantidades e vai notar que tem números aqui que eles estão descritos de maneira decrescente primeiro vem nove oito sete seis cinco quatro três dois um e aí criançada a gente vai fazer um somatório dessas quantidades aqui eu já sei que nove crianças escolheram o o avião que cinco crianças escolheram escolheram que seis crianças escolheram o urso então nove com cinco a gente vai ver aqui que vai dar quinze a gente vai somar o valor que está sendo representado pelas barras que é justamente as pessoas que responderam então nove seis somado vai dar o número quinze aí a gente vê aqui que a preferência do carro foi três então quinze somado ao número três vai dar dezoito e dezoito somado aqui ao número quatro que foi a quantidade de crianças que escolheram o brinquedo né de carrinho em formato de tartaruga foi quatro então dezoito mais quatro vai dar um total de vinte e dois então somando aí a quantidade as quantidades que estão sendo representadas pelas barras eu sei que vinte e duas crianças participaram dessa pesquisa agora crianças eu quero mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer isso aí em casa vou dar um exemplo Lucas fez uma pesquisa pra saber as cores favoritas de seis colegas e aí ele identificou ele obteve as informações três colegas deles gostam de amarelo dois gostam de rosa e um gosta de verde então são seis crianças que participaram da pesquisa eu já comecei a fazer o gráfico e fiz aqui uma linha do lado na horizontal uma linha na vertical e uma linha na horizontal então a linha vertical eu vou aqui colocar as quantidades que estão sendo indicadas que foram obtidas nessa pesquisa que foi três pessoas gostaram de amarelo então em ordem decrescente eu coloco aqui do maior para o menor então três dois gostaram de rosa vou colocar o número dois aqui e um gosta de verde então vou colocar o número um aqui tudo isso nessa linha aqui vertical então nessa outra linha horizontal vou fazer aqui a legenda das barras que eu vou fazer e aqui coloquei o rosa verde e o amarelo então quantas crianças quem gostou mais de rosa foram duas crianças que gostaram de rosa então a gente vai fazer uma barra para representar visualmente que duas crianças gostaram de rosa então eu venho aqui ó lembrando que essa linha da horizontal ela tem que se encontrar com a quantidade que está sendo representada na linha vertical então ó dois duas pessoas gostaram de rosa vejam vejam que a minha barra ela vem aqui ó e encontra está na mesma altura do número dois agora eu venho aqui para fazer a quantidade de fazer a barra para representar a quantidade de crianças que gostaram da cor verde foi uma então ó uma barra menor está na altura aqui né representando aí o número um agora uma barra para representar o número três então aí crianças a gente já consegue observar sem olhar para os números só observando as barras eu já olho e já identifico que a cor preferida foi a cor amarela porque tem a barra maior e a menos votada foi a barra foi a cor verde representada aí por uma barra menor que está indicando o número um lembrando crianças que num gráfico a gente também tem que colocar o título tá colocar aqui o título do gráfico você pode escrever aí no seu caderno desse gráfico para representar tá bom como nesse aqui que a gente mostra para vocês brinquedos preferidos do primeiro ano que é aqui o título desse gráfico agora vou convidar vocês a colocar esse conhecimento em prática que a gente adquiriu que a gente aprendeu então vamos fazer um jogo de interpretação de gráficos onde vocês vão ver aí como a gente pode fazer a leitura dessas informações o link desse jogo está lá na apresentação que eu já mostrei para vocês e posso voltar lá para a gente ver mais devagar tá bom então vamos lá olhando o gráfico da turma qual é o animal preferido é o gato é o cachorro é o coelho ou é a tartaruga é o cachorro olha a barra maior que indica aqui a quantidade 10 é o cachorro ou cachorro eu marquei ali o gato criança mas foi o cachorro tá a gente identificou que foi o cachorro então aqui qual o animal que ganhou menos votos da turma qual foi o menos votado vocês podem observar pelas barras vendo que cada barra vem aqui indicando uma quantidade aqui o animal menos votado foi a tartaruga que está representando o número 4 a quantidade 4 vamos ver agora quantos votos o gato recebeu da turma para saber quantos votos o gato recebeu eu tenho que olhar aqui a legenda de onde é que está o gato aí eu vou vir aqui ver a barra vou seguir daqui para a linha vertical vendo que é o número 6 então o gato recebeu 6 votos observem esse outro gráfico qual a brincadeira preferida da turma do segundo ano pega-pega pula a corda joga a bola ou cobra-cega cabra-cega cobra-cega é jogar bola não é isso a barra maior que a gente vem aqui e vê que está representando o número 30 a quantidade de 30 30 crianças disseram que preferem jogar bola agora qual é a brincadeira que foi menos votada aquela que você observa já visualiza aí que tem a barra menor é esse aqui né a brincadeira cabra-cega que mostra aqui pra gente ó que ela teve 5 votos embora o número 5 não esteja aqui representado a gente vê que esse gráfico ele está sendo montado aqui do ponto 0 até o ponto 10 depois mais 10 mais 10 mais 10 que vai dar 10 20 30 e 40 vejam que aqui do 10 ao 0 não tem número e como a barra está aqui na metade a gente já identifica que então é o número 5 porque o 5 é a metade de 10 você pode continuar aí com esse jogo na sua casa observando os gráficos e fazendo a interpretação agora eu vou pedir para que você faça aí em casa uma pesquisa com seus familiares com algumas perguntas sobre o tema você vai fazer perguntas sobre cores sobre comida brinquedo sobre as preferências para poder com esses dados com essas informações você confeccionar um gráfico um gráfico simples você pode perguntar a cor preferida rosa azul verde preto branco amarelo você pode perguntar qual a sua comida preferida feijão arroz carne lasanha ou pizza ou você pode perguntar qual a sua brincadeira preferida amarelinha fix conte baleado aproveita e copia essas perguntas aí no seu caderno para que você já tenha uma ideia do que você vai perguntar na sua entrevista e aí para cada pergunta dessa você vai produzir um gráfico a gente já viu como é que você pode produzir um gráfico se ficou alguma dúvida assiste essa aula novamente volta para aquele momento em que eu estava explicando como fazer para que você consiga fazer com êxito essa tarefa agora vamos praticar vendo aqui um outro jogo um jogo de gráfico de frutas ele está aqui nesse link então quantas crianças gostam de melancia já conseguiu descobrir olha observando as barras então a barra maior indica aqui que nove crianças gostam de melancia quantas crianças gostam de laranja olha laranja aqui vou vir aqui observando a barra oito crianças gostam de laranja quantas crianças gostam de abacaxi observe sempre a barra crianças o tamanho da barra e vai aqui para cada barra você vai vir aqui observando onde é que ela se encontra com o número que está na linha vertical vendo a quantidade que ela representa nesse caso ela está representando a quantidade de seis então seis crianças preferiram o abacaxi você pode continuar em casa com esse jogo e você vai aprender e vai se divertir se divertir praticando ali a interpretação dos gráficos então criançada nessa aula de hoje a gente aprendeu sobre a historinha bom dia de todas as cores vimos ali no início da aula um camaleão que mudava de cor o camaleão ele pode mudar de cor e ele mudava à medida que os amigos queriam que ele mudasse até o momento em que ele percebeu que ele não conseguia agradar nenhum deles que ele tinha que fazer ali seguir a cor preferida dele que era a cor rosa porque ele não poderia seguir só agradando aos outros a gente também foi vendo aqui durante a aula como você pode fazer para observar as características diferentes dos objetos que você tem em casa como brinquedos materiais de higiene alimentos você pode separar por cor por tamanho por formato e você também aprendeu que você pode representar informações dados por meios de gráficos hoje a gente viu o gráfico de barra que é uma representação visual que mostra ali para a gente quantidades números que vão indicar ali resultados de pesquisas de levantamento de dados indicando preferências gostos a maioria a minoria que está sendo ali que pode ser representada usando um gráfico que você vai fazer uma leitura rápida para interpretar observando que cada barra de um gráfico ela vai representar uma quantidade que vai estar ali descrita em números em ordem decrescente mostrando ali as quantidades e vai ver que elas podem ter legendas tanto utilizando imagens quanto palavras para indicar a preferência eu espero que você tenha aprendido muito com essa nossa aula e tenha conseguido aprender como você pode reproduzir aí ou confeccionar um gráfico na sua casa tá bom agora criançada a gente vai se despedindo espero que você tenha conseguido aprender bastante com a nossa aula nos encontramos daqui a pouco beijo grande até mais e aí E aí